E nesse vídeo, irei trazer para vocês duas informações importantíssimas. A primeira é a respeito do cartão de crédito Novo Card e a outra é a respeito do Banco Inter, tá bom? Então, antes de começar, já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e entrar aqui conosco e tirar todas as suas dúvidas com os demais participantes em relações a cartões de crédito, empréstimos, limites e muito mais, tá? Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para vocês. Galera, e hoje eu vou falar a respeito do Novo Card, tá bom? Então, principalmente aí se você tem limite no cartão e não está utilizando, ok? A qualquer momento, você pode ser surpreendido com a notícia que não é nada agradável, tá? Como foi aí com o nosso amigo lá no grupo do WhatsApp, né? Ele compartilhou a seguinte informação, tá aí na tela. O Novo Card cancelou minha conta por desinteresse comercial. Não estava nem usando o meu cartão, que era R$50,00 de limite. Recebi notificação por e-mail, né? Então, aqui, basicamente ele contou um pouco do que aconteceu, né? Ele não estava utilizando o cartão de crédito Novo Card, que foi liberado aí R$50,00 de limite inicial. Então, por falta de desinteresse comercial, a Novo Card acabou efetuando o cancelamento aí do mesmo, ok galera? Como vocês podem ver aqui nessa notificação. Cancelamento da conta e cartão Novo Card. Olá, Rodolfo. Infelizmente, sua conta e cartão Novo Card foram cancelados por desinteresse comercial. Devido a um longo período sem atividade, a partir de hoje você não consegue mais acessar sua conta e o seu cartão Novo Card também não está mais apto a realizar transações. Agradecemos pelo tempo que passamos juntos, né? Então, o nosso amigo Rodolfo recebeu esse comunicado aí, né? Meio que desagradável, em relação ao cancelamento da conta e cartão de crédito Novo Card, né? É, meu amigo Rodolfo. Realmente R$50,00 para utilizar acaba nem compensando, né? Então, tá aí, meus amigos, essa informação a respeito do Novo Card, né? Que, de fato, está sim cancelando tanto a conta quanto o cartão de crédito por falta de movimentação, né? Segundo o banco, está alegando o desinteresse comercial. Inclusive, quero saber aqui se você foi surpreendido também aí com essa notificação do Novo Card ou em outro banco digital, ok? Deixe aqui nos comentários. Bom, meus amigos, e a próxima notificação é do Banco Inter que está notificando aí alguns clientes a respeito do Pix, né? A notificação, basicamente, fala o seguinte Seu Pix vale pontos A cada R$2,00 movimentados, você ganha 1 ponto no Interloop Junte até 100 pontos Quero trocar, né? Abaixo, vocês podem ver, tem a opção para trocar os pontos lá no Intershop, tá, galera? Então, basicamente, a cada R$2,00 feitos no Pix Você ganha 1 ponto no Interloop, né? Então, se você costuma fazer vários e vários Pix Utilizando a sua conta do Banco Inter Com certeza, pode ser sim Muito bom para você, ok? Para quem não sabe O Banco Inter tem um Intershop, né? Dentro do aplicativo E você pode estar trocando esses pontos aí Por qualquer produto do seu interesse, ok, galera? Então tá aí, esse foi o nosso vídeo de hoje É um vídeozinho rápido Apenas para compartilhar com vocês Essas informações A respeito da conta e cartão Novo Card E também a respeito do Pix valendo ponto No Banco Inter Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreve em nosso canal E não deixe de fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Um forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho